No vídeo de hoje eu vou ensinar você a tocar samba utilizando o carrão de bolso, que é esse instrumento novo aqui, que eu apresentei ele em outro vídeo. Eu vou deixar esse vídeo na tela final pra você assistir com calma depois. Tá, tem um instrumento super leve, prático, portátil, né, produzido pela Jacarandás. Super bem feito, né, um acabamento muito bem feito, utilizando madeira nobre. Eu vou utilizar esse aqui pra essa aula. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, pra não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado. Deixa o like também pra dar uma força pro canal e compartilha esse conteúdo com quem possa interessar. Fazendo um resumo bem breve, né, eu posso utilizar esse instrumento como um gansá. E no vídeo passado eu expliquei, né, que você fechando o orifício sai um tibre indiferente. Você abre e sai outro. Se você toca de assim, sai outro. Se você toca aberto, sai outro. É bem interessante, tá? E você percutindo da mesma forma. Se você percute de um lado, sai um tibre. Se eu viro, se eu viro pra cima o orifício, se eu fecho o orifício, se eu fecho o orifício, então são muitas possibilidades. Conforme eu viro, fecho o orifício, toco de assim, sai outro som diferente. Vamos lá então, sem enrolação, ritmo de samba. Eu vou utilizar o samba começando com o som grave, que eu chamo de tu. Importante cantar junto, tá? Por isso que eu falo como que canta. Tu. Dois ti, né? Dois preenchimentos. E depois mais um tu. Mais um grave. Então vai ficar... Tu, ti, ti, tu. São quatro toques, quatro notinhas. De novo. Tu, ti, ti, tu. Então agora eu vou repetir. Então vai ficar... Tu, ti, ti, tu. Tu, ti, ti, tum. Tu, ti, ti, tum, tum. Ti, ti, tum, tum. Eu tô batendo a cabeça pra vocês saberem onde que tá o tempo. Porque muita gente confunde quando ouve o tum-tum. Acha que o tempo tá no primeiro tum, né? Mas o tempo ele cai no segundo tum. Tá? Por isso que eu tô dando bastante ênfase onde tá o tempo, tá? Então novamente. Certo? Então esse é o primeiro ritmo de samba que já dá pra você acompanhar legal. E uma forma de você fazer um pouquinho diferente pra tentar dar o swing de fechado e aberto do samba, né? Que é muito comum no surdo, no tan-tan. Ti, 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 tum, ti, tum, ti. Eu vou fazer o primeiro tempo aqui, ó. Um pouquinho mais no agudo. Vai ficar... Já fica legal, dá um swing maior. Esse é o ritmo, eu vou passar duas variações. A primeira variação, eu vou inserir um tá, um toque agudo. Tá? Então vai ficar... Tum, ti, ti, tá, tum. Sacou? Tum, ti, ti, tá, tum. E depois, na segunda vez, eu vou fazer normal, com dois graves. Tá? Então vai ficar... Tum, ti, ti, tá, tum. Ti, ti, tum. Tum, ti, ti, tá, tum. Ti, ti, tum. Tum, ti, 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 ti. Certo? Então é uma variação, né? Tum, ti, 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 ti. Segunda variação, eu vou fazer uma frase diferente, vai ficar isso aqui, vou fazer isso no final do ritmo, que seria no quarto compasso. Como que vai ser? Eu vou fazer o ritmo uma vez. Então, esse tum tum ti tum tum, eu vou fazer logo depois do meu agudo, então vai ficar Tum ti ti ta tum tum ti tum tum, aí voltou no um de novo, novamente. Tá? Então, uma vez eu faço o normal e em segundo eu faço com essa variação. Então, vai ficar Tum ti ti ta tum ti ti tum ti ta tum tum títata sexy. Tum-tum-tum, certo? Fazendo aqui. Certo? E como é que é uma variação, eu não preciso fazer toda hora, tá? Eu vou virar aqui só pra ver se saiu outro timbre aqui. Com o orifício pra trás, eu também acho bem legal o som, tá? Vamos ver. Eu fiz outra variação, mas só pra você ver o som. Legal, né? Virando de costas com o orifício pra trás. Tá? Você viu que conforme for mudando, vai mudando o timbre também. Você pode escolher da forma que você acha melhor. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da aula. E lembrando, pra você adquirir o carrão de bolso com 10% de desconto, é só utilizar o cupom CIMIZO, que é o meu sobrenome. Então, o link do site da Jacarandazes eu vou deixar na descrição. Então, é só você entrar no site e utilizar o cupom pra você ter o desconto. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.